salve salve galera, trazendo para vocês mais um desafio águias depenadas se atira na pedra e faz ela voar, não precisa subir lá em cima para pegar aí, desafio concluído, eu estou aqui em Twink, passe ao respaldo águia aqui do lado direito se você vindo aqui, de baixo né, se você vindo aqui ao lado esquerdo, passe mais fácil, é valentine valeu